Ajuda o resto, homem, ele quer sentar Ele quer sentar, homem Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui Na loja deu um gesto aqui Temos ferramenta nova para trabalho Para dar um acabamento E está fazendo a montagem agora E o cara vai testar A gente está vendo quem vai ser o mais corajoso da gente De todos nós aqui A outra está se escondendo lá no fundo Mas a gente tem que testar quem é o corajoso O nome disso aqui é perna mecânica Chegou agora no avião em folha aqui na loja O montador O Gelson Barreto e os ureia toda ali em volta Um já está fingindo que vai subir Vamos ver se ele vai querer mesmo subir Galera, a perna mecânica Só quero ver a queda Vê se está passando alguém aqui para chamar Infelizmente não está vindo ninguém Olha galera, de um lado e do outro Não vem ninguém Para chamar o pessoal Ele já sentou, se ousou Esse menino é ousado demais Você é doido Esse garoto aí tem futuro Olha só para começar Ele já está bem equipado Vocês podem estar vendo que ele está com bota no pé Vocês vão ver o menino lascado Aqui vocês estão vendo a parede 3D galera Que a gente colocou de amostra Aqui na loja de um gesso Aqui são os tipos de molduras Está certo galera Telefone tocando Essa daqui é a outra parede 3D Rampada, está ligado? O rampinha, vou mostrar aqui de lado Para você ver o detalhe dela Está vendo? Dá um volume na parede E um detalhe a mais Isso aqui é as bolinhas Tem os outros modelos Então, aqui para mostrar para vocês Que ele vem solto assim Vem como se fosse pedra de piso Está ligado? Só que na verdade gente Isso aqui é gesso Está? Isso é gesso A gente passa gesso cola atrás E tome na parede E tome, está ligado? Tem para a área externa também Enquanto ele está equipando aqui Galera, eu vou mostrar para vocês Que temos também Dessa parede Para a área externa Viu? Ó Aqui é cimento Opa, lá A gente aqui também fez isso aqui Com gesso, ó O nome aqui, o logo Deu um gesso Tudo com gesso Para a área externa, tá? Tá aí Enquanto ele está equipando O menino aqui O garotinho Você pode ver galera Que aqui não tem manual não Aqui é tudo na porra louca Mano, olha para os fracos Aqui não vem as cordas E vai vendo onde Os amigos da onça Os amigos da onça Três caras para amarrar Numa perna Tipo, vai logo Vai logo Suba logo E eu aqui Sou mais fiel Mas na hora do lugar Onde vai ter sete pessoas Você bota sozinho Vai chegar um tempo Para que você não vai precisar Me amarrar Só vai pisar em cima Botar a corda Não, vai se dar uma hora Vamos lá galerinha do YouTube Agora Bora se vire Bota de sério Não me solte Segura aqui Vixe lá Muito bem Galerinha Perna mecânica Então vocês imaginem gente É dificuldade Oi Oi Cuidado Cuidado Você vai cortar as cordas aí Bora Bora Dê a volta Ei Meia volta Meia volta Galera Tem um outro testador aí Gelson Barreto E ali maluco Peidaram agora Acabaram de peidar ali Viu Daquela rodinha ali A Gil está cheirando Você abaixou para cheirar ali Não, acho que não Eita Vem aqui Tá se brilha maluco Abra essa porta aqui Pelo amor de Deus Vamos registrar esse momento Galerinha Gelson Barreto Aqui dá um gesso Aqui na Bahia Representando todos os gesseiros Daqui da Bahia Aqui em Tucano Representando fortemente Entendeu? Estamos aqui de prova Quero provar para vocês Que não julguem só pela Barriguinha Ou pelo O cara é corajoso Ele mesmo Tá vendo aí Até um litro foi Você vai ver Que ele Ô Gelson Já está assustando o povo Gelson Chega aqui Vem galera Vem assistir aqui Nesse momento Vai Gelson Bora Gelson Dandá 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 Travou Dandá Vai Gelson A mão é grudada ali Gente Vou mostrar a força Que o cara está segurando Aqui Olha a pressão Galera Olha a pressão Chega a tremer O homem está suando Galera Isso aqui É a pressão Olha o suor O homem está tremendo Galera Olha as perninhas Olha as perninhas Balançando Galera Esse aí Foi Esse aqui Foi dispensado Viu Ei 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 rapaz, aqueles velhos, aqueles velhos assados do cu, as cadeiras doer, ajuda o resto homem, ele quer sentar, ele quer sentar homem, o homem suou, o homem suou, o homem suou,